...como cada coletivo, a gente derruba e distribui, e vem trocando o passe, e descendo de volta. E abre com o seu lado, o seu lado é a boca no meio, o Eduardo só toca para fazer o terceiro e o último mundo, porque você tem uma arte tática, espetacular, para mostrar para vocês.